Queridas amigas, é uma alegria estarmos nesta manhã, todos perdendo o nosso sono, dentro da atividade que nos compete, para uma reflexão muito interessante em torno desta relação, que é uma relação historicamente complicada entre a razão e a emoção. Gibran Khalil Gibran, um poeta das regiões mais orientais, ele cunhou uma expressão a respeito desse assunto que nos parece muito adequada para descrever o que é essa relação entre a razão e a emoção. Quando ele diz assim, a vossa razão e a vossa emoção são como a vela e o leme do barco da existência. Olha que imagem interessante. A existência, um barco. Sem a emoção, ele não tem impulso. Sem a emoção, ele não tem força. Sem a razão, ele não tem direção. Esta é uma imagem que dá uma síntese muito adequada de como nós nos relacionamos com isso. Nós vamos identificar algumas considerações muito interessantes extraídas do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ao qual nós já nos referimos em uma outra oportunidade, por tratar-se de uma cartilha que Emmanuel trouxe para aqueles que estamos na Terra. É uma cartilha utilizada nos treinamentos no mundo espiritual para aqueles que vão reencarnar, que Emmanuel considera como a essência dos rumos que a gente precisa para uma boa existência. Eu fico muito assustado quando eu vejo a essência do que a gente precisa para uma boa existência na Terra é um livrinho bem fininho assim. Como se dissesse assim, olha, se você cuidar disso daqui, a existência já vai muito bem. A gente começa a olhar e diz assim, é, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. E ele faz uma reflexão em torno desse assunto que é muito curiosa, porque ele identifica o nosso pensamento como um elemento criador da vida. Mais do que isso. De que em nossa romagem existencial, nós estaríamos buscando uma identificação com a sabedoria infinita e com o amor infinito. E diz que esta sabedoria infinita e este amor infinito são considerações de um espírito muito sábio, constituem o pensamento e vida de nosso Pai. Isso é muito curioso, porque ele está trazendo para a gente um panorama de reflexão, dizendo assim, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pode ser compreendido como sabedoria infinita e infinito amor. Começamos com um problema em torno do infinito. O infinito é uma coisa muito curiosa. É um problema para a gente do ponto de vista de reflexões, por isso Kardec, na questão de número dois, logo depois de perguntar sobre o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a segunda pergunta que ele faz é, o que é o infinito? E a gente fica pensando assim, mas por que ele está perguntando sobre o que é o infinito? Porque o infinito é um problema de raciocínio. O infinito é um daqueles elementos que criam a descrição dos nossos limites. Para lidar com a noção do infinito, a gente arranja ela, dá uma encapsulada, cria um determinado conceito para que a gente possa lidar com a ideia daquilo que não tem limite, não tem começo, não tem fim. Então nós estamos lidando com um conceito extremo. Para que a gente possa adequadamente entender a ruptura que existe entre a razão e a emoção, nós vamos tentar reconstruir alguns elementos para nos permitir entender. Por que motivo que nós passamos algum tempo em uma sociedade que negava as emoções? Ainda hoje, ainda encontramos traços de uma conduta em que o homem não chora, para você tomar decisões, você precisa se isentar, você precisa utilizar a razão, o bom senso de que as grandes decisões precisam ser tomadas com isenção de ânimo. E a gente diz assim, mas venha cá, o homem, enquanto ser, ele não é um indivíduo que tem emoção e razão? As mulheres emotivas não podem tomar decisões? Os homens emotivos não podem tomar decisões? E o que é a caracterização disso como um todo? Vamos começar conversando um pouquinho sobre uma cartografia da razão. Uma cartografia da razão é uma espécie de mapeamento do que significa a razão como um todo para a gente entender. Para não nos estendermos em culturas que estão para além das nossas influências culturais, propriamente dita, nós estamos muito ao sabor de uma história greco-romana hebraica. Então, nós trouxemos alguns elementos dessas concepções para que a gente possa entender como criou-se os referenciais do nosso raciocínio em torno de razão e emoção. Primeiro, do ponto de vista grego. Na Grécia, nós tínhamos dois deuses que eram considerados deuses tradicionais e de referência. De um lado, o deus Apolo, Apolo de Piton. O Apolo que domou a serpente. O Apolo que venceu a serpente Piton. E o símbolo da serpente, ele é muito significativo na tradição antiga, porque imaginem vocês. Vocês estão andando num campo. encontram e têm a experiência com serpentes, animais perigosos, e que, portanto, vocês têm que prestar atenção a eles quando eles têm veneno, quando eles não têm. E, de vez em quando, você encontra uma serpente inteira, intacta, vazia. Porque, quando ela troca de pele, ela larga. Então, o que você encontra no meio da rua? A gente aqui na cidade já não tem mais tanto isso, mas no interior ainda se vê. Você vê uma cobra inteira, só a pele dela. Como é que os antigos entendiam isso? Olha, a serpente, ela sabe sobreviver à morte. Ela deixa um corpo para trás e ela continua. Por causa dessa característica da serpente, nas culturas antigas, a serpente transformou-se em um símbolo do conhecimento da imortalidade. Quem é a serpente? A serpente é aquele ser na natureza, uma espécie de divindade que tem o poder de superar a morte. Por isso, nós temos no báculo de Hipócrates, a serpente. Lembram do símbolo da medicina? Aquele símbolo quer dizer, nós estamos lidando com este conhecimento. O conhecimento da superação da morte. Por outro lado, este poderia ser considerado o conhecimento mais precioso de todos, não é? E como o conhecimento mais precioso de todos, ele passou a representar o supra-sumo do conhecimento. Do ponto de vista dessa estrutura mítica, no deus Apolo, que foi o deus que venceu a serpente, ele tornou-se então um deus cujo principal mérito foi donar o conhecimento, superar os elementos puramente materiais e ter acesso àquele ser que tinha o sofisticado conhecimento de sobreviver à morte, foi derrotado por Apolo. Então Apolo era um deus que representava a ação em busca da verdade. Daí desenvolveu-se uma cultura chamada Apolínea, cuja essência pode ser sintetizada em uma expressão encontra-se a felicidade no exercício da razão. Do outro lado, nós vamos identificar uma outra forma de raciocínio, uma forma vinculada ao deus Dionísio ou Baco, que se todos lembram, é o deus do vinho. Era o deus cuja festa principal, o principal ritual, era descrito como a festa de Baco ou o Bacanal. Qual era a ideia do Bacanal? A filosofia dos cultuadores de Baco dizia o seguinte, a razão é um instrumento que nos permite fazer uma leitura errada do mundo. Como é que eles mostravam isso? Vamos nos lembrar do chamado paradoxo. O paradoxo, isto é, duas verdades que sendo verdades são contraditórias. Então, os eleatas, em particular, um deles, chamado Zenão, ele apresentava um conceito de paradoxo muito conhecido para a gente que era assim, Aquiles é um guerreiro que corre muito e Aquiles vai competir contra uma tartaruga que todos sabem anda muito devagar. Aquiles, no entanto, deixa que a tartaruga fique um metro na frente dele. A nossa experiência mostra que se os dois começarem a correr, Aquiles rapidamente alcança a tartaruga e rapidamente ultrapassa a tartaruga. Não é isso que a experiência mostra? É. Mas o que a razão diz? Olha que eles estão criticando o pensamento apolíneo de encontrar a verdade no raciocínio. Eles dizem assim, não é verdade que antes que Aquiles alcance a distância dele para a tartaruga, ele precisa alcançar a metade da distância? antes que ele alcance a tartaruga, ele tem que alcançar a metade da distância. Falta a outra metade. Mas para alcançar a outra metade, ele precisa alcançar a metade da metade. Mas para alcançar a metade que resta, primeiro ele tem que passar na metade. Então é o seguinte, se a tartaruga ficar parada em algum tempo, Aquiles alcança a tartaruga. Mas se a tartaruga se deslocar por menos que seja, antes que Aquiles possa alcançar a tartaruga, ele tem que alcançar um número infinito de metades. Não é verdade? E se ele precisa alcançar um número infinito de metades, a razão mostra que Aquiles não alcança a tartaruga. Esse é o paradoxo. Como eles raciocinavam assim, entre outras coisas, eles diziam assim, portanto, a razão ela é um instrumento que engana as nossas experiências. A única maneira que nós temos de ter acesso à verdade é não confiando na razão. como é que a gente alcança a verdade? Pela experiência. E como se faz para ter a experiência sem a razão monitorando a gente o tempo inteiro? para isso Deus Baco nos deu a solução. O vinho. Então a festa ela tinha este caráter. Toma-se o vinho até as bordas da embriaguez. O que que significa as bordas da embriaguez? O estado de lacidão em que o raciocínio não consegue agir. E quando o raciocínio não consegue agir passa-se a experimentar todas as sensações. Porque na experiência das sensações sem o concurso da razão encontra-se o verdadeiro sentido da vida. Estas eram as duas escolas de pensamento na Grécia. O pensamento dionisíaco encontrar a felicidade nas emoções. O pensamento apolíneo encontrar a felicidade na razão. E essas escolas digladiavam-se filosoficamente falando. Quando Sócrates discutindo em A República de Platão as considerações a respeito do que seja a justiça, ele tentou atacar um problema que era o problema da organização política do Estado. Mas para alcançar uma explicação sobre a organização política, ele precisa criar fundamentos filosóficos que embasassem uma conduta do Estado. Então ele começou com Céfalos, um antigo general anteniense, a discutir a noção do que fosse a justiça. Ele conclui duas coisas interessantes nessa discussão, esta é a conclusão da época. Uma, justiça significa fazer todo o bem aos que amamos e todo o mal a quem odiamos. Esse é o conceito de justiça. Se é alguém a quem você ama, todo o bem. Se é alguém a quem você não ama, todo o mal. Parece uma coisa que quando dita dessas formas é estranha, mas quando a gente vai para a vivência dos nossos conceitos de justiça, isso tem se mantido. Se é meu filho, ele merece compreensão. seja um criminoso ou qualquer outra coisa. Se é o filho dos outros, a dura penalidade da lei, porque eu não amo, então aplique-se a ele o mal que ele procurou. Não é esse o raciocínio que se mantém na nossa sociedade? Este é o raciocínio antigo. E este raciocínio é uma das conclusões a que se chega à estruturação grega e o conceito antigo de justiça para se estabelecer com uma nova relação igualmente. A de que o homem, o ser, ele é constituído de três elementos que são as estruturas da alma. Essas estruturas são o apetite, O apetite é o impulso responsável por buscar o desejo. O apetite é aquela parte nossa, uma dimensão da estrutura da alma que faz com que o indivíduo procure satisfazer necessidades. Isto é o apetite. o espírito segunda estrutura da alma e aqui espírito não tem o significado que nós damos, não é o sentido que nós damos de um elemento imortal que sobrevive, não é a palavra que cria o nosso conceito de espiritualidade. No português nós temos uma segunda palavra cujo radical é espírito que é espirituosidade. O que que significa uma pessoa espirituosa? É uma pessoa que ele tem uma arte de convivência social, não é? A espirituosidade que recentemente se tornou o ar do grassejo, o ar de ter piadas, raciocínios rápidos, elementos assim, ele também significa uma habilidade de relacionamento social. Isto é a herança desse sentido de espírito grego. O espírito é um tipo de impulso que leva o homem ao sucesso social nos seus relacionamentos. através do espírito o indivíduo ganha a confiança do outro, seja pelos seus exercícios de razão, pelos seus exercícios de fala, pela sua articulação, pela sua postura. Fulano é um homem de espírito, de presença, que sabe fazer as coisas. Não usamos essa expressão? este sentido quer dizer que aquele indivíduo ele tem habilidades que se mostram nas suas atitudes. E isso fez surgir uma expressão curiosa na literatura grega que é os ricos de espírito. Sócrates, diante dos seus julgadores, dizia a eles depois de contar a sua história que o Deus lhes havia dado condições para que ele explorasse diferentes pessoas na busca de um homem mais sábio do que ele e ele disse diante dos seus acusadores, senhores, depois de muito tempo eu entendi porque é que o Deus fez isso comigo. É porque em última análise vocês e eu somos ambos ignorantes. Mas vocês que são ricos de espírito acreditam saber o que ignoram enquanto eu eu sei que nada sei. Essa é a frase completa de Sócrates na sua defesa. Querendo dizer que a riqueza de espírito dizia respeito a primeiro a sensação de que tinha habilidades. Esse é o sentido do espírito. Então, a estrutura grega da razão incluía o desejo, o apetite, o espírito, as habilidades sociais e a razão. a razão ou o logos e o patos, isto é, a razão de agir e a razão de padecer, que são as formas através das quais o indivíduo tem acesso à verdade. O que resulta da psicologia socrática na república é isso. O homem tem três níveis de percepções. Os apetites, o espírito e a razão. E o único que pode levar ele ao encontro com a verdade é a razão. Ora, se o único que pode levar o indivíduo ao encontro com a verdade é a razão, o que ele deve fazer com o espírito e com o apetite? Ele precisa reduzir isso. e ele faz então uma estrutura da sociedade baseada nisso. Quando ele vai propor então o exercício da justiça na república, ele diz assim, dividiremos a sociedade em três classes. A primeira classe dos homens comuns que cuidarão dos interesses do apetite. Agricultores, indivíduos que produzem alimento, que produzem a diversão, essa é a primeira classe social. Eles são trabalhadores cujo interesse é movido para a satisfação das necessidades fundamentais. O propósito da vida deles é atender os apetites. Nós temos uma segunda categoria de indivíduos sociais que são aqueles que estão orientados para o espírito. eles cuidam das relações sociais. São comerciantes, são militares, e ele vai fazendo uma classificação de todos os indivíduos que cuidam da sociedade como um todo. E uma última categoria que são a primeira classe cuidam dos interesses da razão. Esses são os filósofos. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que havia uma certa tendência neste raciocínio. Apenas os filósofos estavam interessados na razão. Daí desenvolveu-se a ideia de que o que é um homem culto? O homem culto é um homem que cuida da razão. O que é um homem sábio? O homem sábio é um homem que cuida da razão. E criou-se uma oposição entre os valores da razão e os outros valores. A nobreza na Idade Média ainda sob a égide deste raciocínio não trabalhava. Por quê? Porque para um homem nobre não é digno que ele se ocupe de interesses do espírito nem de interesses dos apetites. Ele só deve se interessar pelas coisas da alma. E que coisas da alma são essas? As artes, as músicas, etc, etc, etc. Então, aqui configurou-se a primeira tradição que é uma tradição nascida na Grécia e herdada em Roma. Roma estruturou-se sobre os mesmos princípios disso daqui. Por outro lado, nós vamos identificar na tradição hebraica uma cartografia da razão um pouco diferenciada. Se nós nos recordarmos quando o doutor da lei interrogou Jesus que ele reconhecia como uma autoridade na tradição e ele pergunta como deve fazer para chegar ao reino dos céus, Jesus então diz a ele assim que te diz a lei como a lês isto é você conhece a lei não conhece? Sim como você interpreta a lei? E ele diz assim amar a Deus de todo meu coração de toda minha alma com com todas as minhas forças e com todo meu espírito e ao próximo como a mim mesmo. Essa é a resposta que o doutor da lei diz. Aí Jesus olha para ele e diz assim muito bem faça isso e você chegará ao reino dos céus. e o homem que já tinha dado a resposta resolveu brincar com Jesus. Ah é? Quer dizer que o senhor está usando as minhas palavras para explorar essa história daí? Pois eu tenho uma pergunta para o senhor quem é o meu próximo? quem é o meu próximo? Jesus olhou para ele e resolveu contar uma história. Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Essa expressão ela tem uma riqueza muito importante. Jerusalém é uma cidade santa. em Jerusalém só se cuida das coisas da alma. Jericó era a principal cidade comercial da Palestina. Em Jericó só se cuidam das interesses do mundo. Se o homem descia de Jerusalém para Jericó ele estava justificado ele havia passado pelos procedimentos de purificação. Isso é muito importante porque nada do que pudesse acontecer com ele na descida poderia ser justificado por alguma coisa que ele já tivesse feito porque ele já tinha ido prestar os votos no tempo e portanto estava perdoado de todas as circunstâncias. Jesus criou o contexto. Quando ele descia foi assaltado por malfeitores. assaltado por malfeitores que lhe levaram tudo e deixaram no lar. Nisto passou um doutor da lei. Um doutor da lei qual é a função dele? Conhecer a lei e vivenciá-la. Ele olhou o homem e passou adiante. Olha que curioso. Na sequência veio um outro homem também religioso também preocupado com aquilo. Viu o homem e passou adiante. E nisso veio um samaritano. Os samaritanos não aceitavam a ideia de que Jerusalém era um centro religioso. Na cidade de Sicar eles tinham um monte onde tinha o poço do pai Jacó e ali eles acreditavam que aquele era o lugar sagrado não em Jerusalém. e isso criava um conflito de entendimento religioso entre os samaritanos e os judeus os descendentes da tribo de Judá propriamente dito. Embora ambos fossem hebreus peregrinos eram de tribos diferentes. E isso era uma questão muito séria ao ponto de samaritanos não falarem com judeus e vice-versa. Este samaritano vinha de repente ele viu o homem caído e Jesus diz assim e condoeu-se dele. Condoeu-se dele por quê? Porque o coração na cartografia hebraica é a parte do ser que é capaz de perceber de ter sentimentos de ter emoções. Tudo o que para um hebreu significa percepção percepção é capturada através de uma dimensão chamada coração. Bem-aventurados os que têm puro coração significa bem-aventurados aqueles que percebem as coisas com pureza. Que não têm ilusões no processo de percepção. Isso significa o coração. Então o homem olhou para aquele indivíduo e com o coração foi mobilizado para ele. Não foi? mas além disso ele não apenas condoeu-se do indivíduo ele desceu do cavalo dirigiu-se ao homem e cuidou das suas feridas. A parte do ser que é capaz de fazer o indivíduo agir é a alma na cultura hebraica. o indivíduo age com a alma porque é a alma que faz com que o corpo tome ações. Esse é o sentido do pneuma grego o sentido do espírito da alma e que hoje a gente fala a alma do instrumento. Aqueles que tocam instrumentos de sopro sabem que a gente diz que o que dar o som do instrumento é a alma. O sopro tipo a embocadura que você dá para que o som ganhe corporificação dentro daquilo. Então, os hebreus tinham essa noção de que a alma é o elemento que faz o ser mover-se que faz ele agir. Então, aquele samaritano ele atendeu o homem com o coração ele atendeu o homem com a alma. Mais do que isso. Ele pegou os seus recursos pegou o homem botou no cavalo levou uma estrebaria pagou-lhe as hospedagens pediu para que cuidassem dele com remédios e com outras coisas. Para a cultura hebraica todos os nossos recursos tudo o que nós temos à nossa disposição são forças. Impulsos. Elementos que nos auxiliam na estruturação. Então, o homem hebraico ele precisa cuidar do coração ele precisa cuidar da alma ele precisa cuidar da força e ele precisa cuidar do espírito que é a capacidade de antecipar experiências. Esta capacidade de antever as coisas com modelos de explicação entre as coisas é alcançada através de uma faculdade muito particular a esperança. porque o espírito é aquela parte do ser que antevê o que vai acontecer. E o que o homem fez com aquele que estava caído? Como ele ia sair ele disse olha se ele precisar de alguma coisa a mais ele está antevendo o futuro aqui estão moedas para as necessidades futuras dele quando eu passar de volta e isso aqui não der eu te pagarei outras coisas então ele cuidou do homem com o coração com a alma com a força e com o espírito lembra que o doutor da lei tinha dito que a lei era entendida assim amar a Deus de todo o coração de toda a alma com toda a força de todo o espírito Jesus contou uma história que exemplificava cada uma dessas dimensões da estrutura racional da cultura hebraica e perguntou ao homem qual dos três te pareceu o mais próximo do que estava caído aí Jesus foi fantástico porque a pergunta do homem era quem é o meu próximo eu sou o centro do universo quem é que está próximo de mim e Jesus depois de utilizar os recursos que ele apresentou teoricamente perguntou a ele quem te pareceu próximo dele porque o referencial de proximidade não é você o referencial de proximidade é o outro quem te pareceu o mais próximo do homem que estava caído o terceiro não quis nem dizer que era samaritano o terceiro pois vai e faz isso resolveu a questão esses são os seus instrumentos de leitura é assim que você interpreta a lei e é assim que você diz que se chega ao reino dos céus então faça isso isto é um convite marcante em Jesus em todos os instantes ele usa a razão do outro é assim que você compreende é assim que você entende é faça isso nessas duas cartografias o apetite o espírito e a razão no nosso entendimento mais pobres do que o coração a alma a força e o espírito porque elas abrem uma dimensão mais sofisticada do que são as capacidades humanas de raciocínio surge então alguns conceitos interessantes na Grécia a verdade é um princípio da natureza onde está a verdade a verdade está na natureza e como é que o homem tem acesso a verdade lembram pela razão é a razão o instrumento de acesso da verdade na cultura socrática na cultura apolínea é a experiência o sentimento para Sócrates o que é verdadeiro é o que é justo e bom e quem estabelece os critérios de justiça e de bondade a realidade a natureza por isso o homem só é justo e só é bom quando ele pela razão reconhece o padrão da natureza então o ideal do homem é encontrar a sua felicidade por qual caminho o caminho do raciocínio o conhecimento aparece então como uma determinação interessante o conhecimento é uma crença verdadeira justificada isso parece uma coisa interessante mas ainda hoje esse é um conceito mais aceito do que seja o conhecimento porque olha que coisa interessante não pode ser um conhecimento se você não acredita não pode ser pelo menos para o indivíduo ele não pode dizer que isso aqui é um microfone que serve para falar e ele não acreditar nisso então essa é uma característica que a coisa tem que ter eu tenho que acreditar nisso agora não é apenas necessário que eu acredite eu tenho que acreditar e isso tem que ser verdade ou seja isso de fato tem que ser um instrumento que serve para falar mas ainda assim eu preciso ter justificativas para que isso seja conhecimento que me permitam explicar porque eu acredito que isto é verdadeiro esse é o sentido do conhecimento desenvolvido nesse cenário esse sentido de conhecimento ele leva então a noção de que a razão é o caminho para alcançar o conhecimento e se a razão é o caminho para alcançar o conhecimento ele é o ideal do indivíduo ele é o caminho da verdade e é esse o caminho que o indivíduo deve trilhar claro isso a gente está insistindo não estou enchendo a paciência de vocês não estamos construindo esses elementos direitinho Aristóteles vejam a nossa pretensão não é dar uma aula de filosofia parca não porque esses são assuntos mas é porque esses elementos eles são muito importantes para a gente entender as construções que nos afetam hoje e que vão nos permitir compreender os elementos Aristóteles por sua vez nos seus escritos sobre a instrumentação do intelecto chamado organon organon é uma palavra grega que significa instrumento então ele escreveu um conjunto de instrumentos para trilhar o caminho da razão no organon ele disse que existem dois tipos de raciocínio que a razão portanto ela pode ser separada em dois tipos de instrumentos de raciocínio as chamadas demonstrações analíticas as demonstrações analíticas elas são da seguinte natureza existem proposições evidentes o que é uma proposição evidente lá vou eu de novo assustar a administração da casa o que acontece com esse controle se eu soltar ele ele cai e isto é evidente não é? é muito fácil perceber que isto é verdadeiro o que nós podemos perceber é que a partir das proposições evidentes se elas são verdadeiras é possível extrair consequências dessas proposições e se essas consequências são verdadeiras eu também consigo raciocinar para chegar a coisas verdadeiras o famoso silogismo grego todo homem é mortal isso é uma verdade evidente por que ela é evidente? porque se observa que todos os indivíduos que são homens enquanto indivíduos não como gênero morrem então é uma proposição evidente que todo homem é mortal ora Sócrates é homem que conclusão eu posso tirar disso? Sócrates é mortal isto é um raciocínio analítico e ele se alcança por demonstrações se A é verdadeiro e A implica B então B todas as vezes que chove faz frio se isso é verdadeiro ora está chovendo logo está frio é isso o raciocínio analítico ele é dessa natureza diferente de um outro tipo de raciocínio que Aristóteles apresentou num livro chamado tópicos que são os chamados argumentos dialéticos dia dois léticos logos dois raciocínios que se encontram nesse tipo de raciocínio o que nós temos nós não temos mais proposições a auto evidência porque uma proposição evidente é aquela eu digo que se soltar isto cai qualquer um vai concordar com isso agora se eu digo que isso aqui é bonito isso é minha opinião outros podem não achar isso bonito então eu não tenho uma proposição evidente eu tenho uma proposição um enunciado provável os enunciados prováveis eles estão no plano das possibilidades então o raciocínio baseado nas possibilidades ele não cria consequências verdadeiras ele cria consequências verossímeis que poderão ser verdadeiras ou não e por isso as conclusões a que ele chega são apenas conclusões possíveis então eu tenho nas demonstrações analíticas o raciocínio lógico duro que é o raciocínio que parte de determinadas proposições auto-evidentes e chegará a conclusões verdadeiras ou falsas ou eu tenho um outro tipo de elementos que são raciocínios apenas prováveis é fácil da gente perceber isso se eu venho andando numa rua parece questão de vestibular encontro com a pedra de 200 gramas eu tenho um peso de 110 quilos eu dou um chute na pedra em linha reta a uma velocidade de 10 metros por segundo alcanço a pedra em ângulo linear o que acontece com a pedra eu pego os cálculos boto numa equação e deduzo qual é a trajetória da pedra certo não é assim que a gente faz isso é um raciocínio analítico mesma situação vem um indivíduo na rua de 110 quilos e encontra com um cachorro de um quilo e meio ele chuta o cachorro em trajetória longe de linha e acerta o cachorro a 10 metros por segundo o que acontece com o cachorro o cachorro pode morrer o cachorro pode correr o cachorro pode avançar vejam agora eu não tenho mais elementos que me permitem um raciocínio consequente tudo que eu tenho são possibilidades de raciocínio a partir dessas duas relações gregas criou-se toda uma tradição do ponto de vista hebraico também do ponto de vista hebraico nós também tínhamos duas escolas de raciocínio a chamada escola de sadoc sadoc um pensador hebraico cuja estrutura era assim primeiro a lei é a verdade porque a lei é o que emana de Deus e a lei ela não está escrita nos 10 mandamentos os 10 mandamentos são apenas a expressão da forma da lei porque a lei existe na natureza esta expressão da lei em sua forma ela indica que a forma isto é a expressão da lei é o caminho para a verdade e se a forma é o caminho da verdade como eu devo viver eu devo viver segundo a forma então como é que eu alcanço a verdade escola de sadoc nos rituais que a lei manda porque eles não são rituais apenas simbólicos eles são rituais que me permitem atender a lei em sua forma e a forma não é a expressão da verdade então eu preciso viver segundo a forma entenderam esse raciocínio nós não estamos falando de uma crença cega nós estamos falando de um procedimento vou fazer uma comparação com isso daqui imaginem que você tem uma técnica cirúrgica a técnica cirúrgica mostrou experimentalmente que se você lavar o bisturi e esterilizar antes de cortar o paciente a probabilidade de sobrevivência aumenta muito porque é que o médico antigo lavava o bisturi ele lavava porque aquilo dava resultados porque é que se passou a lavar as mãos na história da medicina existe uma coisa interessante até o século 17 os médicos eram reconhecidos e ganhavam status pela roupa que vestiam quanto mais ensanguentada a roupa significava que o médico tinha mais experiência então se você chegava no hospital e tinham dois médicos um todo limpinho outro com a roupa toda ensanguentada de 50 anos de sangue para a qual você ia a roupa a roupa ensanguentada porque ali diz que ele tem mais experiência cuidou mais de gente tem mais conhecimento e este era o procedimento existem inúmeros procedimentos que aconteciam baseado nesse raciocínio de que a forma o protocolo de ação é mais importante do que qualquer outra coisa porque no protocolo estão registrados os procedimentos de experiência que funcionam este é o pensamento de Sadoc a lei não foi descrita a lei não tem um propósito disso daqui então como é que nós devemos viver conforme a manifestação da lei o que que se estruturou em torno da escola de Sadoc a escola dos fariseus os fariseus eram os descendentes da cultura de Sadoc por outro lado nós vamos encontrar uma outra escola a escola de Iléo cujo pensamento começa a lei é a verdade de acordo com Sadoc mas a expressão da lei não é a forma a expressão da lei é o amor o amor é o caminho para a verdade o amor sendo a essência da lei que se manifesta ele precisa levar o indivíduo a pensar a agir a ler e a interpretar e a luz desta tradição que nós encontraremos um Gamaliel segundo o Haroldo nosso companheiro neto de Iléo então vejam então vejam que nós estamos numa estrutura Saulo o famoso Saulo de Tarso era um homem em conflito porque embora tivesse sido educado por Gamaliel ele se sentia emocional e intelectualmente vinculado aos princípios de Sadoc então ele o conflito da vida dele era encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção esse era o processo que se configurava ali o tempo avança quando nós chegamos no século XVII aconteceu um problema sério com a razão esse problema começou da seguinte maneira os raciocínios aristotélicos que ganharam o mundo o raciocínio analítico e o raciocínio dedutivo explicavam todas as coisas por que que as coisas caem ora as coisas caem porque todas as coisas têm essências era o raciocínio grego todas as coisas são feitas de alguma coisa ou elas são feitas de água ou de terra ou de fogo ou de ar e a natureza das coisas é assim o lugar natural da água e da terra é no centro do universo o centro da terra em Delfos o umbigo do mundo por isso todas as coisas que são feitas desses elementos elas funcionam assim se a quantidade de água ou de terra deste componente aqui for maior do que a quantidade de fogo e de ar ele cai se for menor ele flutua porque o lugar natural de fogo e de ar é em cima mas isso tinha uma consequência se esta coisa e esta coisa tem quantidades de água e de terra diferentes um cai mais rápido do que o outro porque o impulso de ir para o seu lugar é maior entre os dois isso foi verdade durante séculos até que um dia um sujeito chamado Galileu resolveu fazer assim será que é? deixa eu fazer uma experiência e isso era um absurdo porque lembram do princípio de que os homens superiores só cuidam da razão? Galileu disse assim não, não eu vou construir eu vou construir um instrumento para medir isso absurdo homens de espírito homens que cuidam dos interesses do raciocínio não constroem sim, mas sim eu vou construir pegou uma rampa botou uma rampa botou duas bolas construiu uma medição como se fosse um relógio e mediu assim, olha não caem ao mesmo tempo não e Aristóteles foi contestado por um homem que não era o nobre que não estava naquela categoria dos homens que cuidavam dos interesses da razão ele estava na categoria dos homens que cuidavam dos artesãos ele estava na última categoria nos homens que deveriam cuidar dos interesses do apetite isso era um absurdo boa parte da condenação de Galileu foi como é que você um homem que cuida dos interesses do corpo está se contrapondo a Aristóteles o filósofo por excelência Santo Agostinho o filósofo por excelência e Tomás de Aquino o filósofo por excelência que autoridade você tem para dizer isso? e ele respondeu como? a autoridade da experiência e isso começou a criar um problema aí ele mostrou outra coisa segundo os raciocínios da razão as esferas do céu tinham que ser esferas perfeitas ele pegou um binóculo olhou para a lua e disse assim olha a lua é toda cheia de furinho não é um círculo perfeito não isso é um absurdo porque a razão diz que as formas dos seres celestiais são formas perfeitas ele disse olha aqui não é perfeito aí começou um problema peraí quer dizer que tudo que a gente acreditava tem pelo menos duas coisas que estão erradas é quantas outras coisas estão erradas esse foi o problema desse sujeito aí apenas a guisa de curiosidade na noite anterior que ele estava se preparando para vir para o Brasil como soldado no exército do conde Maurício de Nassau que aportou aqui em Recife na noite anterior este homem teve um sonho e ele viu como o universo funcionava e por ter visto como o universo funcionava naquela noite ele desistiu de vir para cá e se dedicou aos estudos de filosofia dele resumindo por um dia a gente deixou de ter um filósofo por um dia essa é uma encrenca que eu tenho com o nosso senhor eu digo assim custava o senhor ter adiado o sonho por uma noite custava já imaginou assim René Descartes o filósofo brasileiro que coisa bacana que ia ser para a gente perdemos a oportunidade e este indivíduo disse assim olha só se todas as coisas que nós acreditávamos podem ser questionadas isso criou um problema para a gente como é que eu vou acreditar porque se mesmo as coisas que Aristóteles dizia que São Tomás dizia que São Tagostinho diziam estão sendo mostradas como erradas como é que eu vou confiar nas coisas agora entenderam o problema que criou para o raciocínio aí ele disse assim só tem um jeito eu preciso basear o meu raciocínio na dúvida então eu vou fazer o seguinte daqui para frente eu vou desconfiar eu vou duvidar de tudo nada do que eu acredito eu posso tomar como verdadeiro eu preciso desconfiar de tudo mas peraí eu só posso desconfiar de tudo se eu pensar não é verdade? para que eu possa desconfiar para que eu possa duvidar eu tenho que pensar não tem? mas para pensar eu tenho que existir não tem? não é? é verdade? então eu posso chegar a uma conclusão direta se eu penso é porque eu existo pronto vou começar o meu raciocínio por aí penso logo existo cogito ergo sum penso logo sou é uma consequência inicial a partir daí eu posso desenvolver todo o meu raciocínio e começou uma tradição que depois foi chamada de racionalista isto é a descoberta da verdade de novo através da razão eu digo começou começou nada isso já era história dos gregos de apolônio de apolo era a estrutura apolínea tradicional você começa o aprendizado pela razão pelo raciocínio pelas considerações analíticas Descartes então disse o seguinte a razão é um instrumento para você justificar para você argumentar para você fazer deduções a partir da experiência a razão é uma armadilha com a qual você captura o mundo olha que imagem bonita a razão é uma armadilha para você capturar a experiência do mundo foi contestado por isso surgiu mais tarde aí nós já estamos falando do início do século XX tem toda uma tradição disso a tradição empirista as experiências as instrumentações os elementos que acontecem com isso até que dentro do início do século na verdade final do século XIX início do século XX apareceu uma outra abordagem agora uma abordagem baseada na linguagem que identificou o seguinte muito do que nós chamamos de razão na verdade é um instrumento de linguagem se vocês me permitirem contar essa história Ludwig Wittgenstein que era um alemão famoso rico e que tinha problemas assim ele não queria nada do dinheiro da família ele queria conhecer a verdade em torno disso ele estava muito angustiado com um problema que foi um problema criado por um outro alemão chamado Gottlob Freg 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 tentou fazer o seguinte ele tentou criar uma linguagem que pudesse ser uma linguagem analítica que descrevesse o mundo só em termos de coisas certas sem as nuances que a gente tem da linguagem que não é muito precisa então ele tentou criar isso com uma linguagem clara e para isso ele utilizou a lógica aplicou uma coisa importante que era uma teoria de conjuntos uma teoria que mostrava que todo o raciocínio sobre o mundo podia ser reduzido a razões a argumentações de natureza analítica e ali se criou o chamado logicismo isto é a ideia de que a verdade pode ser conquistada pela lógica dentro desse raciocínio da linguagem lógica aconteceu que começaram a fazer alguns questionamentos entre esses questionamentos o famoso paradoxo de Rússia eu não vou dizer o paradoxo original de Rússia mas vou dar uma reversão simplificada dele que é bem assim o homem que só pode barbear homens que não fazem a própria barba pode barbear-se a si mesmo a pergunta ela quer dizer o seguinte se ele não puder se barbear ele não é o homem que barbeia os homens que não fazem a barba mas se ele se barbear ele não é o homem que só barbeia os homens que não fazem a barba é uma besteira não é? como diria Ariano Suassuna tem muita gente ociosa nesse mundo para ficar pensando essas besteiras não é? porque o camarada perdeu o tempo dele para pensar uma coisa dessa é porque não tinha nada para fazer se tivesse um cabo de inchada um campinho para capinar não estava pensando essas besteiras mas esse camarada ele mostrou que olha isso é um problema importante porque nós temos aqui um fato do mundo que a linguagem lógica não pode descrever e aí eu não tenho condições de raciocinar sobre isso porque eu não tenho instrumentos de representação disso esse é o problema então temos que salvar esse negócio e começaram a pensar nas coisas Wittgenstein ele estava na universidade de Cambridge ele era aluno de Russell e ele foi assistir uma aula de direito na aula de direito tinha uma mesa e os alunos estavam fazendo um júri simulado no júri simulado eles estavam pegando os carrinhos e mostrando como aconteceu uma batida os testemunhos carrinho veio para cá fulano veio para cá para lá para lá e aconteceu isso na verdade não era um carrinho eram carroças como aconteceu a batida daquilo e ele quando olhou aquilo ele fez uma pergunta de coisa de gente ociosa como é que esses carrinhos podem representar o que aconteceu não é uma pergunta curiosa peraí como é que eu estou olhando esses carrinhos e consigo tirar conclusões olhando esses carrinhos sobre coisas que aconteceram no mundo isso só é possível se uma coisa for verdadeira as leis que regem os carrinhos são as mesmas leis que regem o mundo e aí ele escreveu uma coisa fundamental para esse tipo de raciocínio a linguagem é o limite do nosso mundo eu só posso ter acesso à realidade à medida que eu tenho acesso à linguagem se eu não compreendo a linguagem eu não compreendo o mundo e este sujeito escreveu segundo ele próprio o último livro de filosofia da história o tratado lógico filosófico que marcou o que foi conhecido como a virada linguística isto é a razão agora passou a pensar em termos de linguagem isso por volta do início do século 20 só por curiosidade alguém lembra como começa o livro dos espíritos a primeira frase escrita pelo professor Allan Kardec para coisas novas são necessários termos novos assim o manda a necessidade de clareza utilizar as palavras espírito espiritualidade alma as questões que estão sendo tratadas é multiplicar as causas de anfibologia o livro dos espíritos como obra filosófica inicia atacando um problema fundamental do pensamento a linguagem coisa que foi percebida no início do século 20 ao tratar deste assunto os lógico positivistas eles entenderam o seguinte por conta da linguagem o raciocínio ele tem conteúdos que são vazios por exemplo não é verdade que todo solteiro é um não casado isso não é verdade mas o que é que eu estou dizendo eu não estou dizendo nada entenderam imagine isso aqui um elefante azul com pintas roxas que voa nos meus sonhos na lua todo mundo entendeu o que eu disse um elefante roxo de bolinhas amarelas que voa no meu sonho na lua o que isso significa isso é um conjunto de palavras que embora façam sentidos não tem um correspondente na realidade lembra que o problema dos carrinhos era que para que os carrinhos fossem verdadeiros eles tinham que obedecer as mesmas leis da realidade então todas as vezes que na linguagem eu uso coisas que não tem correspondente na realidade eu sou capturado por uma verdade vazia Wittgenstein atacou a filosofia e disse o seguinte metade dos problemas filosóficos são problemas vazios porque são problemas da linguagem não há um correspondente desses problemas na realidade daí surgiu a famosa expressão por que que eu não posso discutir o sexo dos anjos porque os anjos não tem sexo se os anjos não tem sexo na realidade embora eu possa discutir no plano da linguagem o sexo dos anjos essa é uma discussão vazia e aí a proposta da razão moderna foi precisamos discutir as razões sintéticas o que são razões sintéticas são aquelas que tem correspondente na realidade do tipo verdades da experiência agora está chovendo lá fora isso é verdade para saber se isso é verdade eu tenho que ir lá fora e ver se está chovendo agora não está então isto é falso e o que é que atribui o caráter verdadeiro ou falso a minha expressão a realidade não a minha fala estão vendo que há uma diferença entre as verdades sintéticas que exigem a natureza e as verdades falsas que estão apenas na linguagem pronto configurou-se a teoria lógico-positivista e nós levamos aproximadamente uns 10 anos acreditando que isso fosse verdade não se entusiasme porque um filósofo moderno chamado Quine mostrou que essa distinção não existe portanto voltamos ao ponto zero não se entusiasme não acreditem que agora eu sei e entendi o que está acontecendo não existem outros motivos a saber todo o conjunto das chamadas verdades da experiência exigem que eu primeiro diga o que é chuva diga o que é agora diga o que é lá e diga o que é fora e eu não consigo construir nenhum desses significados a não ser em sinonime na minha cabeça portanto ambas as verdades são analíticas qual é o resultado disso? o resultado disso é desastroso a razão só existe na minha cabeça o que quer dizer um desespero existencial eu não tenho acesso à realidade porque a minha linguagem me impede de construir uma ponte de raciocínio sobre a realidade eu apenas tenho acesso à aparência da realidade e a aparência da realidade é o que os meus sentidos me entregam e o que a minha linguagem é capaz de construir consequência do chamado período fenomenológico Edmund Husserl a verdade precisa ser transcendental Satre a verdade está com nada o que importa é a existência Heidegger o ser e o nada Nietzsche o homem é um projeto da vida lançado contra a morte consequência comamos e bebamos porque amanhã estaremos mortos não foi essa a cultura que se edificou vivamos o agora porque nós não sabemos mais sequer se as coisas existem a contrapartida disso do ponto de vista foi tecnológico foi um ramo filosófico chamado não mais o raciocínio da razão a concretude vamos falar em pragmatismo funciona se funcionar é verdade se não funcionar não é verdade ponto surgiu a cultura do utilitarismo criou-se então o marco da ruptura o marco da ruptura é isso aí se a verdade é dedutível o conhecimento é sintético e a emoção não é dedutível a emoção também não é analítica então qual é a consequência disso daí as emoções são obstáculos ao conhecimento as emoções são contrárias ao progresso o que o homem deve ser o homem deve ser prático o homem deve procurar a razão e onde ele procura a razão no programa da sua formação intelectual mas se Apolo parecia vencer doutor Rolomei em 1857 numa obra chamada o homem a procura de si mesmo o problema da modernidade é o vazio o problema da modernidade são os homens sem significado porque os homens na sua busca de significado utilitário eles transformaram a vida em uma rotina a rotina significa fazer repetitivamente o que funciona e como o que funciona não tem sentido a rotina gera a angústia o que é a angústia a angústia é você fazer coisas que não tem significado e como você faz coisas que não tem significado a angústia engendra uma emoção fundamental do ser humano o medo Carlos do Mondrian D'Andrade temos medo da vida temos medo da morte temos medo da companhia temos medo da solução da solidão temos medo somos feitos de medo ao morrermos sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas a rotina a angústia o medo a solidão esse foi o raciocínio do Dr. Rolomei vivemos uma sociedade solitária de corpos que se encontram e almas que permanecem distanciadas com medo com medo do vazio com medo do outro com medo das emoções com medo dos encontros qual foi a consequência disso? a doença do século foi a depressão de um lado do outro lado a intensificação dos desejos como válvulas de escape das emoções um dos problemas que o Japão sofre é o homem japonês ele é educado para não demonstrar emoções no trabalho não importa o que aconteceu ele será cordial ele será obediente ele será gentil onde ele vai extravasar as emoções quando ele sai do trabalho vai ao bar passa a noite bebendo saquê quando não morre empurrado nos trilhos de metrô volta para casa para recuperar a consciência e voltar para o trabalho no outro dia a dia é apenas um exemplo de uma cultura ou de um aspecto cultural que criou essa dificuldade mas que se estendeu para todas as outras culturas que disse assim aqui no trabalho o senhor por favor deixe seus problemas lá fora aqui não entram as emoções aqui eu só estou interessado na sua mão de obra a sua alma o senhor por favor pendure ali do lado de fora qual foi o resultado disso? o resultado disso foi porteiros que passam uma semana em pé conferindo um crachá e que no final de semana são gerentes de time de futebol e organizam campeonatos com 1.500 crianças voluntariamente e os líderes empresariais dizem assim este homem é um gerente inato o que ele está fazendo como um porteiro a resposta para isso você pediu a ele que quando entrasse no trabalho deixasse a alma dele do lado de fora então ele faz de conta que vive de segunda a sexta na sexta-feira à noite ele veste a alma e passa o sábado e o domingo sendo quem ele é para na segunda-feira despir-se da sua alma e ir com o seu corpo para os espaços de convivência o que nós criamos com isso? o desespero da sexta-feira e o desespero do domingo à noite porque qual é o nosso drama no domingo à noite? amanhã é segunda-feira é hora de tirar a alma do corpo é isso que nós fizemos o resultado desta ruptura foi aqui acho que a gente pode dar uma pausa na verdade passou um bocado da pausa podemos seguir? ou vocês querem fazer uma pausa? então vamos fazer uma pausazinha porque agora a gente vai alcançar uma segunda parte que foi isso qual foi o problema que a gente criou? emocionar-se não é mais compatível com a razão nós devemos pensar nós somos máquinas pensantes como é que nós vamos construir a solução? fazendo um lanche para acalmar os corpos e daqui a pouco a gente volta que nós vamos